Olá para você de casa! Nossa planta de hoje é o Guinê. Uma planta que é nativa da região Amazônia, cujo nome científico é Petiveria aliácea. Essa planta está distribuída por todo o Brasil, especialmente em jardins ou hortas para fins medicinais, fins místicos e até ornamentais. Essa é uma planta que cresce em torno de 70 cm de altura, possui flores bem discretas, como nós podemos ver aqui. Essas flores são bem pequenininhas, não são utilizadas para fins medicinais, mas sim são as folhas ou a raiz. No que diz sobre a indicação terapêutica dessa planta, as raízes, segundo os estudos científicos, possuem uma ação com maior quantidade de princípio ativo e por isso uma ação terapêutica melhor do que as folhas. Porém, dá para utilizar tanto folhas quanto as raízes. No nosso caso aqui de hoje, nós temos as folhas para serem utilizadas. Essa planta tem uma história interessante. Na escravatura, os escravos a utilizavam tanto para preparados místicos quanto para alguns preparados também a nível de amansar os senhores, os donos, os patrões daqueles escravos. Tanto que essa planta, além de um nome guinê, possui o nome de amansa senhor ou remédio de amansa senhor. Porque na época então da escravatura, preparava-se alguns chás e quando os patrões das escravas fossem ter algum assédio, fossem ter algum nível de assédio sexual com as escravas, ela preparava e a utilizava para os seus patrões, os patrões utilizavam essa planta para poder aumentar, vamos dizer assim, a virilidade do senhor. No entanto, essa planta, nos primeiros momentos, no momento agudo da utilização, ela tem uma indicação de excitabilidade, até pode gerar insônia e pode gerar até também alucinações, quase alucinações ou ter realmente alucinações. Mas a longo prazo, por um período que a literatura nos relata de um ano, nesse um ano, a longo prazo então, os escravos davam para os senhores de engenho, os senhores, os patrões, e aí as pessoas começavam a ter uma diminuição das sensações de percepção, algumas perturbações alucinógenas do sistema nervoso central, e poderia até chegar a morte. Há relatos na literatura científica que se for utilizada pela via oral, o uso interno, esse chá, por um período de um ano, de modo frequente, pode gerar a morte por uma depressão respiratória. Então, por isso, essa planta não pode ser ingerida, ela já foi bastante ingerida, foi utilizada pelos escravos, pelos indígenas também, para tratar alguns problemas de saúde, mas, hoje, a indicação dessa planta é somente para uso externo, para uso na pele e não por via oral. De modo tradicional, essa é uma planta que teve indicação, não só na época mais passada, lá no século XVI, século XVII, século XVIII, para, contra anti-inflamatório, contra artrite, artrose, e também para, como diurético, para aumentar a diurese, contra gases intestinais, e como é uma planta nativa da Amazônia, na região norte do Brasil, ela era muito utilizada para malária, por ser uma planta sudorifra, aumentar o suor e com isso abaixar a temperatura, tendo em vista que a malária causa alguns calafrios na pessoa. Então, de modo, hoje, científico comprovado, essa planta tem duas ou três ações relacionadas. Analgésica anti-inflamatória, então, em contusões, em problemas de dores lombares, até mesmo dor de cabeça pode ser utilizado, e também pode ser utilizado por via oral, na questão da boca, na mucosa oral, que podemos fazer o bochecho ou o gargarejo, que tem relatos que melhoram a saúde da gengiva, melhora também processos inflamatórios a nível de gengiva e garganta, e fortalece a raiz do dente. Então, é uma boa planta para essa indicação, e ela também tem uma indicação científica comprovada, que é para baixar a glicose. Porém, o princípio ativo que abaixa a glicose é o mesmo princípio ativo que vai causar, a longo prazo, as questões de perturbações neurológicas. Então, por isso, nós não a recomendamos, a literatura também não a recomenda, científica, por conta desse efeito adverso que ela pode causar. E nós temos plantas mais seguras, relacionadas a baixar a glicose. Para a nossa quantidade, então, aqui de planta, essa é a nossa planta. Nós tiramos as folhas delas, dos galhos aqui, retiramos folha por folha, higienizamos. Essa planta tem um leve odor de alho. Se vocês amassarem a planta e cheirarem, vocês vão conseguir perceber. Então, nós retiramos as folhas, nós não esfregamos, simplesmente deixamos água corrente, passamos a mão, os dedos ali, para poder retirar alguma sujidade e a nossa quantidade é essa aqui. Para que seja feita a utilização em 500 ml de água, como nosso padrão, a gente precisa rasurar ou rasgar essas folhas aqui, no sentido de aumentar a área de contato com o nosso solvente, que é a água, para fazer o arrasto. Se você estiver utilizando a guinê na forma de raiz, essa raiz é melhor fazer na forma de maceração, a frio. Então, você coloca em uma solução hidroalcoólica e essa solução vai fazer a extração dos princípios ativos. Pode ser a mesma quantidade, como é a utilização via tópica, nós não temos alguma preocupação muito alarmante no sentido de fazer a ingestão e aí, consequentemente, diminuir a toxicidade. Então, eu vou rasurar aqui as nossas folhas de guinê para poder fazer o nosso preparado do chá tipo infusão. Então, nós rasuramos as nossas folhas selecionadas e, falando em selecionar folhas, quero que vocês acompanhem aqui comigo. Essa folha aqui tem início de uma infecção, algum fungo, alguma coisa está atacando ela. Então, quando a gente for escolher as folhas da planta para poder fazer o chá, é muito importante não escolher esse tipo de folha ou esse tipo aqui, que parece muito bonita, só que aqui na borda da folha nós temos o início de uma infecção também. Porque os princípios ativos aqui, eles estão direcionados ao ataque do fungo ou da infecção que seja e, dessa forma, pode ser que não esteja presente no nosso chá. Ou, pior ainda, essa folha está sendo abortada da planta para que não esteja e não passe para o restante da planta toda a infecção. E, consequentemente, na folha pode ter uma quantidade muito ínfima, muito pequena de princípios ativos. Então, esse é um detalhe muito importante. Para a nossa quantidade de folhas, então, eu já rasurei, é 500 ml que agora nós vamos fazer o preparado do chá tipo infusão para fazer a extração dos seus princípios ativos. Vamos conosco? Então, nós esperamos a nossa água ferver e começou a entrar em ebulição. Nós já podemos desligar o fogão ou retirar o ebulidor, que é o nosso caso aqui. Daí, nós vamos pegar uma panela de aço inoxidável, sempre que possível, porque não tem resquícios de alumínio ou outros metais. Adicionar a nossa quantidade de planta aqui dentro. Sempre importante, ou com a mão ou com uma colher, dar uma espalhada para que essa água possa ficar totalmente em contato. E após isso, então, colocar aqui, verter essa água por cima da planta e abafar. Nós vamos esperar, nesse caso aqui, 10 minutos para poder fazer o processo extrativo. Vamos adicionar, então, aqui, essa água que já está fervida, né? Começou a entrar em ebulição. E agora, tampar. Assim que nós tampamos, marcamos 10 minutos no relógio para que seja feito o processo extrativo. E nesse período de 10 minutos, sempre de 2 em 2, de 3 em 3 minutos, a gente dá uma mexidinha com uma colher para poder realmente fazer o processo da melhor forma extrativa possível. Então, nós aguardamos 10 minutos do processo extrativo. Agora, nós precisamos coar essa nossa planta, né? Com o processo aqui que foi feito do chá. Vamos pegar o mesmo recipiente que nós medimos a quantidade inicial de água, uma peneira e aí fazer o processo aqui para que seja utilizado posteriormente. Essa planta já mudou de coloração, né? O chá percebe-se que existe uma cor diferente, né? Esverdeada. Muito por conta da clorofila também que ela contém. E depois de coada, como essa é uma planta de utilização para uso tópico, nós vamos pegar um pano ou uma gase, né? Que você tem algodão mesmo e fazer a utilização dela. Sempre que possível, fazer a utilização do chá quente. Porque o chá quente dilata a nossa pele e aí a nossa pele vai poder absorver melhor os componentes, retirando os processos inflamatórios que podem ser utilizados. Lembrando que essa planta aqui não pode ser utilizada por via oral, a ingestão dela, né? Especialmente por algumas indicações que podem ocorrer de perturbações neurológicas e também por ser abortiva, porque ela aumenta o fluxo uterino. E aí, se a mulher estiver grávida, vai aumentar esse fluxo e pode ser que faça o aborto espontâneo ali daquela pessoa que está fazendo a utilização do preparado de chá. Então, para que seja feita, vamos pegar aqui o nosso pano e embeber aqui, então, nesse chá. Ele está morno para quente mesmo. E aí, assim que embebeu o pano, nós devemos retirar o excesso de líquido aqui. E aí, basta adicionar na região que vocês queiram colocar, que estejam ali com a contusão, né? Que esteja aqui com o processo inflamatório. E aí, isso nós podemos deixar aqui em torno de 10 minutos para fazer a ação. Essa planta também dá para ser utilizada para dor de cabeça. Então, se a pessoa preparar o chá, tiver com uma enxaqueca ou uma dor de cabeça leve, pode se colocar na testa e aí deixar por 10 minutos também o pano sem o excesso, né? Retirar do excesso e deixar ali por 10 minutos para que seja feito, então, um processo de retirada da dor de cabeça, segundo a literatura. Então, a nossa planta de hoje, o Guinê, que nós conhecemos aqui na nossa região, e ela é nativa, brasileira, né? Uma planta do Brasil, região amazônica, está envolvida aqui no Brasil também, que dá para ser utilizado somente de uso tópico e não por via oral. Essa foi a nossa planta. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado os conhecimentos. Espero reencontrá-los no próximo programa. Aqui, a Farmácia Vê se faz presente, cultivando saúde. Música